Estamos aqui hoje, neste momento, e pedimos a poderosa intercessão do Espírito Santo de Deus, da nossa menina benigna, para que venha na nossa vida, como a máquina da castidade, para que a gente consiga ser fiel a Cristo, ser perseverante na oração, ter a graça da cura, da salva física, mental e espiritual, e sermos perseverantes no amor de Deus. Amém? Amém. Vamos rezar aqui um salmo, tá bom? E vocês vão repetindo. Tu, que habitas sob a proteção do Altíssimo, moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor, sois o meu refúgio e a minha cidadela, o meu Deus, em quem eu confio. É Ele que te livrará do laço do caçador e da peste periciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob tuas asas, encontrarás refúgio. Tua fidelidade, que será um escudo de proteção. Tu não temerás, tu não temerás, os terrores noturnos, nem a flecha, que voa-los do dia, nem a peste, que se propaga nas trevas, nem o mal, que graça ao meio-dia. Caiam mil homens à tua esquerda, e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, porém contemplarás, porém contemplarás, com os teus próprios olhos. Verás o castigo dos pecadores, porque aos seus anjos, Ele mandou, que te guarde, em todos os teus caminhos. Sobre serpente e víboros, andarás, calcarás aos pés, o leão e o dragão. Pois o que se uniu a mim, eu o protegerei, e o livrarei, pois conheces o meu nome. Na tribulação, estarei com ele, e de livrá-lo, e o cobrirei de glória, e será favorecido de longos dias. E eu lhes mostrarei, e eu lhes mostrarei, a minha salvação. Amém. Ave Maria, cheia de graça e salvação, que vos conheces, 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva o rei. 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 Obrigado.